A Agricultura BR destaca agora o mercado da soja, começando pelo cenário norte-americano, uma vez que esta segunda-feira contou com a apresentação de dois importantes relatórios, um falando a respeito do acompanhamento de lavouras e o outro sobre os embarques da oleaginosa. Começamos pelos embarques da soja, porque os embarques ficaram meio que dentro daquilo que era esperado pelos operadores de mercado daquele país. Se acompanha comigo, como é que foram esses embarques até o último dia 15 de junho, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, ficaram em 275.461 toneladas. A safra totaliza agora 51.880.000 toneladas. A máxima esperada eram de 240.000 toneladas para os embarques de soja dos Estados Unidos. Portanto, ficou acima da máxima que o mercado aguardava. Outro destaque é a comparação daquilo que acontecia em relação à inspeção norte-americana até 15 de junho de 2017, comparado ao último ano. O ritmo é extremamente mais forte. Acompanhe conosco. Nós temos aqui os dados que mostram que em 2016, até a data do dia 15 de junho, foram 44.130.000 toneladas embarcadas de soja norte-americana. E agora, até 15 de junho de 2017, chega a 51.880.000 toneladas. Aqui nós temos uma ampliação de mais de 7 milhões de toneladas entre aquilo que acontecia em 2016 e agora em 2017. Enquanto os Estados Unidos vendem a safra da temporada antiga, os agricultores avançam com o plantio da nova safra 17-18. Dados divulgados nesta última segunda-feira pelo Departamento de Agricultura do país, mostram um forte avanço no plantio da oleaginosa, chegando quase agora nos hectares finais. De acordo com o Departamento de Agricultura do país, a área de soja plantada na atual temporada já atinge 96%. O país está na reta final do plantio. Esse volume de área já trabalhada representa avanço em relação ao ritmo visto nas safras anteriores. Em 18 de junho de 2016, a área plantada com soja chegava a 95% do que o país iria cultivar. A média entre as safras 2012 até 2016 era de 93%, portanto, o plantio avançando bem. O Agricultura BR trouxe hoje imagens do plantio do grão acontecendo lá nos Estados Unidos. Pode colocar na tela o plantio acontecendo no estado de Ohio. Imagens deste mês de junho de 2017, mostrando, portanto, trabalho, máquinas a todo vapor, já cultivando a safra 2017-2018 do grão. O que é isso? O que é isso? Tchau.